Ela é só sua pepeca ao som de Artuzinha, é isso Que manda em Minas Gerais O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem serve Se vê os amigos de Glock já abre o sorriso Se tá perto do perigo ela se diverte De Glock na cita parla é um detalhe Se impressiona com a postura e o sorriso em covete Então brota com as amigas pra fazer ménage Ela cavalga por cima e não tem piedade Toma, 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 ela toma, toma, toma Vou deixar só a buceta, curma, toma Toma, 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 ela toma, toma, toma Artuzinha deixa eu suar, buceta, curma, toma Toma, 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 ela toma, toma, toma Vou deixar só a buceta, curma, toma Vai ficar de coa, fica de coa, fica de coa, fica de coa Eu vou botar leitinho na tua tchereca Eu vou botar leitinho na tua tchereca No morro das pedra ela chega sem calcinha No palito da serra ela já vem sem calcinha Diz a lembra, tá? Vai ser só pau na xerequinha Diz a caralho, vai ser só pau na xerequinha Vai ser só pau na xerequinha Vai ficar de coa, fica de coa Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babardo pra largar, de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babardo pra largar, de ser cuzão Mano abuseta leite, moça, ajoelha e abre a boca Que eu olho, sua chota to bici contrai Cê tá demais, joga pra mim, fica de 4, vou sem carinho E na playlist, só faelzinho Enquanto eu soco o louco de boldim Para na pose, olha pro flash Não se esconde, eu sei que é atriz Final do baile, cê nunca esquece De ir pra minha casa e nóis vem de pix Cê tá demais, joga pra mim De pica de quatro, com sem carinho E na playlist, só artuzinho E eu te soco o louco de boldim Para na pose, olha pro flash Não se esconde, eu sei que é atriz Final do baile, cê nunca se esquece De ir pra minha casa e nóis dois mete pi